Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lory, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 Facas Lory, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu vou mostrar para vocês a nova atualização do CSGO.net que vai beneficiar todo mundo que deposita no CSGO.net usando o cupom CALVO. Vamos lá. Primeiramente, CSGO.net, cupom CALVO, 35% de bônus no seu depósito. Quando você entra no CSGO.net, usa o cupom CALVO. Você ganha mais alguma coisa ou só ganha os 35% de bônus? Você ganha mais algumas coisas. O que você ganha? Você ganha a participação do sorteio diário. Todos os dias, um sorteio de uma skin muito foda. Todo santo dia. Inclusive, de outubro até dia 25 de março, 562 mil reais em skins. Depositor no CSGO.net usando o cupom CALVO. Participa dos sorteios diários. Saulinho, participa de mais algum sorteio? Participa! Sorteio mensal do mês de fevereiro. Dragon Lore mais 10 facas Lore. Saulinho, só fevereiro tem sorteio mensal? Não! Todos os meses tem sorteio mensal. Mês passado foi Hal e mais 10 facas Crimson Web. Esse mês, Dragon Lore, mais 10 facas Lore. Mês que vem, Alp Medusa K, Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler. E agora, além de todos esses benefícios, de você usar o cupom CALVO no CSGO.net, eles lançaram sorteios de skins aqui no CSGO.net de um jeito diferente. Aqui, basicamente, a cada 11 dólares que você deposita usando o cupom CALVO, não precisa usar o cupom. Você pode depositar 11 dólares seco. Tu vai participar igual. Depositou 110 dólares, você vai ter 10 tickets. Você pode escolher qual sorteio participar. Você pode vir e participar desse sorteio aqui. O mínimo de entradas nele é 5 tickets. Então, você teria que depositar 55 dólares pra poder participar aqui. Só que aqui é o extra. Você não tá depositando pra participar do sorteio. Você tá depositando pra ganhar uma skin no CSGO.net, pra tentar sorte. Só que aí, você deposita, por exemplo, 100 dólares. Você vai ter os seus tickets pra ganhar. Você vai ter os 35% de bônus. Você vai participar do sorteio diário. Você vai participar do sorteio mensal. E, em breve, eu vou lançar um sorteio quinzenal, que eu falei hoje no começo da live. Tô bolando ainda. Vai ter uma semana, sete dias... É, uma semana não, 15 dias. E a gente vai fazer um sorteio quinzenal especial, do nada. Do nada. De um iPhone 15 Pro Max. Ou 5 mil reais. Nessa minha conta aqui, eu não tenho nenhum ticket. Mas na minha outra conta, que hoje eu depositei nela. Inclusive, eu depositei e ganhei uma Sport Gloves Arid. É... Eu tenho 70 e poucos tickets. 78 tickets. Saulinho, você já tá participando de algum sorteio? Tô. Tô participando da... Desse sorteio aqui de uma Flip Tiger Tooth. E desse sorteio da Upboom. Ô, Saulinho. Você já tem skin pra caralho. Deixa essas skins pra nós. Se eu ganhar, é de vocês. Eu tô tentando aqui, sniper os gringos. Porque tem gringo pra caralho participando. Eu vou sniper o gringo. Vou ganhar skin. E vou sortear pro chat. Aí, aqui, eu gastei 10 tickets. Eu tenho do número 309 ao número 318. Participo do sorteio da Flip Tiger Tooth e da Upboom. Saulinho, tem como ganhar as duas skins? Se os dois números sorteados forem seus, você pode ganhar as duas skins ao mesmo tempo. Esse sorteio da Legendary Distribuição Lendária, né? Que aqui não traduziu. Tem aqui uma Falcon Knight e uma Desert Crimson Web. Eu vou comprar... Aqui tá, ó. Entrada máxima, dois tickets. Entrada mínima, um ticket. Então, com 11 dólares, já consegue comprar uma entrada mínima. É... Eu vou comprar dois tickets aqui. Eu tenho o número 61 e o número 60. 60 e 61. Eu vou participar também do sorteio da Alp Hyper Beast. Mesma situação. Esses dois últimos sorteios... É aquele negócio. Se você gostar, você participa. Eu acho meio meme. Por quê? Porque o cupom dos influenciadores no SESC GoNet é 35% de bônus. Aqui, eles falam que pra participar desse sorteio, você tem que usar o cupom específico pra participar do sorteio. Só que você vai ganhar 30% de bônus. E não vai participar, por exemplo, no meu caso. Você não vai participar do sorteio diário do saulão. Você não vai participar do sorteio mensal. Você não vai participar do sorteio do iPhone quando tiver. Você vai participar do sorteio de uma AUG. Se fosse uma Dragon Lore, ok, velho. Mas, pô... Esses dois últimos aqui, eu achei meme. Agora, os outros três. O Mythical, Legendary e Epic. Gostei pra caralho. Inclusive, teve um brasileiro, o Campari. Ele ganhou uma Navaja Tiger Tooth e uma M4A4 Hellfire. Ele ganhou as duas. Ele tinha dos tickets 97 até o ticket 106. Veio 99 e veio 105. E aí, ele pegou a M4 Golden Koi que ele ganhou. Na verdade, ele trocou a Hellfire pela Golden Koi. E a Navaja Tiger Tooth tá lá. Na hora que ele solicitar, ele deve estar esperando ela ter disponível ou trocar por outra coisa, ele solicita. O chat falou que, pra ganhar o ticket, tem que depositar redondo. Então, tipo, se você quiser ganhar um ticket, tem que depositar 10. É, tem que depositar 11. Se você depositar 10, você não ganha o ticket. Eu vou conversar com o gringo. Vou mandar mensagem hoje mesmo, depois da live. Porque eu acho justo ser acumulativo. Depositou 5 dólares, depois depositou 5 dólares, depois depositou 1 dólar e ganha o ticket. Paulo, esse evento vai acabar rapidinho. Vai falir o gringo. Mano, não acho que vai, tipo, acabar rapidinho. Mas eu acho que talvez os prêmios diminuam pela rapidez que tá indo. Tá ligado? Ao invés de skin de 350 dólar, vai começar a ser skin de 200. Então, é legal pegar esse começo que ainda tá tudo muito... Tá ligado? Ainda tá super faturado. Ainda tá super faturado. Vamos lá, clã. Agora, vamos tentar ganhar mais uma skin pra sortear pra vocês. Pô, eu queria pegar algo diferente, velho. Nós só sorteia Carambit, M9, Butterfly. Então, eu vou pegar outra Butterfly. Foda-se, tá ruim, tá ótimo. Vamos querer, vamos querer buscar essa Butterfly aqui, velho. Paulão, conseguiu tirar o Wild Lotus? Não consegui pegar o Wild Lotus ainda. O vendedor... Porra, filha da mãe. Aquele dia tava disponível, o vendedor não mandou. Agora eles estão querendo me empurrar uma Alp Dragon Lore. Só que eu quero a Wild Lotus, eu vou esperar, eu vou sustentar. Eu vou sustentar ela até ela aparecer. Não vou cair na tentação da Dragon Lore. Não caireis na tentação da Dragon Lore. Eu já tenho uma Dragon Lore. Chama o gringo que ele coloca uma pra você? Eu só chamo o gringo pra infernizar ele com o negócio de skin quando é pra inscrito. Pra mim, eu não fico nem... Eu sei que uma hora vai aparecer, então eu fico na good. Agora, se o inscrito ganhar uma Call Wild Lotus e não tiver disponível e ele quiser a Call Wild Lotus, tipo, no aprimoramento, no preço certinho, tiver disponível lá, eu vou ficar infernizando o gringo até ele colocar. Igual eu fiz quando o menino ganhou a Gangner, igual eu fiz quando o menino ganhou a Dragon Lore. Coitado do gringo. Mano, pior que o gringo... O gringo nessa situação, ele falou. Vou resolver isso. Aí passou, tipo, cinco horas e nada. E aí, resolveu? Aí, ele, tô resolvendo. Aí passou mais uma hora. E aí, e aí, resolveu? Tô resolvendo. Aí passou mais uma hora, eu falei, gringo, e aí? Os meninos tão querendo. Ele, puta, vou resolver. Aí, ele resolveu. Eu fiquei, tipo... E aí? E aí? E aí? E aí, é minha Butterfly? Que nóis tá sangrando aqui, hein? Que nóis tá... Opa! Tá sangrando nada. Toma, ali Butterfly. É de vocês. S-Go.net cupom. Calvou. E esse iBuyPower, mano, ontem a gente esqueceu de aceitar o iBuyPower, hein? Deixa eu ver se ele ainda tá disponível. Eu quero pegar esse adesivo. Não tá mais disponível. Eu tava querendo investir em uns adesivos, clã. Porque agora, como vai dar pra colar cinco adesivos na mesma arma, vai ter gente querendo completar o craft. E, tipo, iBuyPower é um... Tipo, se a pessoa já tem quatro adesivos igual, vai querer colocar o quinto. E aí vai ter que comprar. E quem que vai ter? O Saulinho vai ter pra vender. Quer comprar? Vai ter que pagar. Chegou a Butterfly. R$3.800. Tá, vamos colocar ela aqui naquele jeitão, ó. Lá no dia 25 do 6. Ah, Saulinho, tá adiantado em sorteio, hein? Ah, claro que nóis tá adiantado pra não ficar sem nunca. CSGol.net, cupom calvo, 35% de bônus. Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore. A Alpe mais lendária do CS. E mais 10 facas Lore. Duas Butterflies. Duas M9. Duas Carambites. Duas Baionetas. E duas Flipknight. Esse sorteio está avaliado em mais de R$84 mil. E para participar, é muito simples. Basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGol.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu confesso que eu gostei bastante desse novo evento que tá acontecendo no CSGol.net. Vou chamar de evento porque é algo que eu não sei se é permanente. Forço pra que seja, porque é mais skin de sorteio pra vocês. Se não for permanente, pelo menos a gente aproveitou enquanto teve. É isso. O link do CSGol.net está aí disponível pra vocês. Cupom CALVO. 35% de bônus seu depósito. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.